Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e eu quero falar sobre a Débora, uma corajosa juíza e profetisa de Israel. Esse texto está no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 24, aliás, Débora foi a única mulher juíza em Israel e a história dela nos traz aqui grandes lições. Eu separei três lições para você, vou trazer aqui o contexto, porque o texto é um pouco amplo e não dá para ficar lendo todo o texto, mas eu vou trazer o contexto aqui do versículo 1 ao 24, vou trazer a explicação e a aplicação prática e também vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo o esboço, exatamente, vai ficar disponível para você, meu irmão, minha irmã, para você ler, meditar, se você quiser usar em alguma mensagem, fique à vontade e que o Espírito Santo abençoe o seu entendimento. Ok? Vamos então aqui trazer já aqui o tema que eu coloquei para essa mensagem de hoje e o contexto para a gente poder entender essa história. Bom, eu coloquei assim, Débora, uma mulher de coragem e sabedoria. Esse seria o tema que eu iria utilizar nesse texto caso eu fosse pregar ele. Ele está em Juízes, como a gente acabou de falar, do capítulo 4, do versículo 1 até o 24. Eu coloquei assim um contexto. Os jailitas, após a morte de Eúde, que era um juiz também, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E, como resultado, foram entregues nas mãos de Jabim, que era um rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército de Jabim era Sissera. Os jailitas sofreram sobre o domínio de Jabim durante 20 anos e clamaram ao Senhor por libertação. Bom, basicamente aqui é todo o contexto da história de Débora, de tudo que esse povo, o povo de Jael, estava sofrendo. Depois você pode ler ali do versículo 1 a 24, você vai entender esse contexto. Então, o povo de Jael estava realmente ali sofrendo durante 20 anos e o Senhor decide levantar, então, uma mulher, uma profetisa, uma mulher ali usada realmente através do Senhor para libertar o povo do sofrimento desse comandante, desse rei. E Débora realmente foi usada por Deus para que esse livramento acontecesse. Então, eu extraí três lições que eu quero compartilhar com você, bem simples. São lições que você pode meditar e eu creio que se você aplicar, o Senhor vai te abençoar grandemente essas lições que esse texto nos ensina, ok? Bom, a primeira lição que eu quero compartilhar com você é essa aqui, de assumir o papel de liderança com coragem. Assim como Débora liderou com fé e coragem, podemos aplicar essa lição em nossas vidas, ao assumir papéis de liderança em nossas comunidades, locais de trabalho, famílias. Isso significa estar disposto a tomar decisões difíceis e guiar uns aos outros com integridade. E como podemos, então, aplicar isso? Se você está em uma posição de liderança, seja na igreja, seja no trabalho, na sua casa, tome decisões corajosas e justas e busque orientação espiritual em Deus e seja exemplo. Débora realmente era uma mulher diferenciada, ela era uma líder, ela estava ali como profetisa, atendendo as demandas da sua comunidade e ela não fugiu do papel de liderança e estava numa situação difícil. Diz o texto que o rei Jabim, junto com seu comandante Cícera, estava realmente querendo destruir toda a nação, estava ali durante 20 anos trazendo sofrimento. Então ela se levanta ali como uma autoridade, mesmo sendo mulher, mesmo ela num contexto ali de ser uma mulher, para aquela época as pessoas eram preconceituosas, você pode observar que ela é a única juíza e Deus então levanta justamente uma mulher cheia da unção, cheia de autoridade para libertar o povo de Israel. Então essa é a primeira lição de assumir a liderança com coragem. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, assuma também o seu papel de liderança e com coragem, seja onde o Senhor te colocou, aonde Deus te chamou, assuma o seu papel de liderança e eu creio que o Senhor vai abençoar. Porque quando você assume o papel de liderança, o Senhor te dá a capacidade que você precisa. Assim como o Senhor deu para Débora, Ele também faz isso hoje em dia, Ele nos capacita, Ele nos dá a autoridade que precisamos para poder fazermos a diferença. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que eu compartilho com você é sobre o trabalho em equipe. Eu coloquei assim, trabalhar em equipe e confiar nos outros. A parceria entre Débora e Barak, você vai ver no decorrer da leitura da Bíblia, destaca a importância da colaboração e da confiança multa no cotidiano. Isso se traduz em trabalhar bem e em equipe, valorizar as contribuições dos outros e saber quando buscar apoio. Por que eu estou te falando isso? Ela buscou ajuda em Barak, ela buscou apoio, ela buscou auxílio. Ela não foi sozinha para aquela batalha, ela buscou apoio. É claro que ela estava na liderança, ela estava ali realmente no papel de líder, mas ela não deixou de buscar ajuda, ela não deixou de buscar apoio. E eu coloquei na aplicação prática dessa maneira, em projetos de grupo, seja na igreja ou em atividades comunitárias, confie nas habilidades e contribuição dos seus irmãos. Seja aberto a pedir ajuda quando necessário e ofereça seu apoio aos outros. O que é isso? É você ter a humildade e falar, não, eu preciso de ajuda nisso. Seja na igreja, seja em qualquer trabalho, trabalho de missão, seja um trabalho voluntário, social, na sua casa. Se você precisa de ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, nem tenha êxito de pedir ajuda para alguém. Por que? Quando você pede ajuda, você está ali tendo a humildade para aceitar realmente que o Senhor venha prover a ajuda necessária que você precisa para resolver qualquer situação. E ninguém vence sozinho, essa é a realidade. Ela, mesmo tendo a autoridade, sendo uma profetisa, uma mulher líder, ela pediu ajuda. E foi assim que ela, então, conseguiu vencer. Por isso eu coloquei que ela fez uma parceria com o Baraque. Na realidade, isso aí está no texto. Quando você lê, você vai entender que ela realmente fez uma parceria com o Baraque e foi onde ela alcançou a vitória, o êxito, a libertação do povo de Israel. Então, essa é a segunda lição que extraímos desse texto e a segunda aplicação. E a terceira aplicação e lição que eu quero compartilhar com você é essa. Estar aberto a ser usado por Deus. Isso aqui é a mais importante que eu compartilho com você. Por que nós devemos estar aberto a ser usado por Deus? Olha o que eu coloquei. Jael, uma figura inesperada, foi usada, Jael era uma mulher, foi usada de forma significativa para cumprir o plano de Deus. Isso nos lembra de estar abertos às oportunidades para fazer a diferença, mesmo que não pareçam grandiosas ou não estejamos em posição de destaque. Então, Jael, que era uma mulher que ninguém esperava, foi lá e diz o texto que ela matou Cícer, que era o rei, que era o comandante lá do rei Jabim, e ela resolveu o problema que eles estavam tendo. Ou seja, Deus ali usou uma pessoa inesperada, usou uma pessoa inesperada e uma mulher. Ou seja, poderia ser um homem que poderia ter matado Jabim, poderia ter feito ali aquele fato, mas Deus, para mostrar que ele era com Débora e que ele também usa mulheres no seu reino, na sua obra, ele usou Jael para fazer a diferença. E essa é a aplicação que eu compartilho com vocês. Esteja atento às oportunidades diárias para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Isso pode ser através de pequenos atos de bondade, voluntariado, ou simplesmente estar disponível para ajudar quando surgir a necessidade. Lembre-se de que mesmo ações pequenas podem ter grandes impactos. Ou seja, coisas pequenas que você está fazendo hoje, aparentemente, podem ser pequenas. Mas, aos olhos do Senhor, meu irmão, podem causar grande impacto. O próprio Senhor Jesus disse que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito ele vai nos colocar. O que é ser fiel no pouco? É você honrar aquilo que vem às suas mãos, aquilo que está disponível para você fazer hoje. Honre, Deus vai te abençoar. E Deus vai usar, então, o improvável, vai usar ali situações improváveis para cumprir o seu propósito. Jael foi usada por Deus para destruir aquele inimigo. É claro, a gente fala assim nesse contexto histórico. Mas, trazendo para as nossas vidas, Deus também vai usar, meu irmão, pessoas improváveis. Deus vai usar situações improváveis para fazer uma grande obra. Mas nós precisamos estar aberto. E estar aberto é estar aberto a ouvir a voz de Deus, a obedecer a sua palavra. É estar disposto para cumprir o seu propósito. Essa, então, é a terceira lição que eu compartilho com você. E para a gente concluir aqui esse entendimento de hoje, eu coloquei desta maneira. Débora permanece uma figura única e inspiradora na história bíblica, sendo a única mulher a ocupar a posição de juíza em Jael. Sua história nos ensina sobre liderança, coragem, fé e a importância de estar aberta ao chamado de Deus, independente das normas culturais e expectativas sociais. Ou seja, mesmo ela sendo uma mulher, ela foi usada por Deus. Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, independente se é homem, se é mulher, o Senhor vai usar, porque Ele é Deus e Ele vai cumprir o seu propósito. Então, se você, minha irmã, está aí assistindo, ouvindo essa mensagem, o Senhor, se Ele te chamou, Ele vai te usar grandemente, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer uma grande obra na sua vida, seja na administração da palavra, seja nas missões, no evangelismo, aonde Deus te chamar, Deus vai te honrar, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele é Senhor. Então, o Senhor, Ele faz isso, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, independente aí das culturas, da expectativa social, como está aqui na conclusão, Ele usa quem Ele quer, pois Ele é Deus. Amém? Medita mais nessas lições. É claro, eu coloquei apenas três lições, mas você pode aí, com certeza, extrair muito mais. Eu coloquei aqui algumas lições para trazer entendimento para você, para que você venha meditar e entender que o Senhor é bom e que o Senhor faz a diferença quando estamos dispostos, quando aceitamos o seu chamado, quando decidimos obedecer a sua voz. E foi isso que Débora fez, ela decidiu obedecer a voz de Deus, se tornou uma profetisa ali na cidade, na nação de Jael, e ela foi usada para libertar o povo de Jael das mãos dos inimigos. E hoje Deus faz o mesmo também na vida daqueles que se colocam dispostos a obedecer a sua voz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, se você gostou, deixe aqui o seu like, é importante. Lembre-se, o esboço está aqui na descrição, então você pode ler, depois meditar, e que o Espírito Santo, Ele fale mais ao seu coração. O Espírito Santo, Ele fale mais ao seu coração. Então, vamos lá. Vamos lá.